Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, que a graça do Senhor venha sobre a sua vida, estou no alto desse monte mais uma vez, para orar, para abençoar a sua vida, e creio meu querido, e creio minha querida, que a bênção do Senhor manifestará em sua vida. Ei, queridos, um pássaro lindo passando aqui em minha volta, eita glória a Deus, amados, é mais um dia de adoração, mais um dia no alto desse monte para apresentar a sua vida, apresentar você meu amado inscrito, minha amada inscrita do canal, e o motivo de alegria, uma alegria muito grande, envolve o meu ser, por uma conquista, qual é essa conquista? Somos mais de 10 mil inscritos no canal, somos mais que 10 mil inscritos no canal, e eu estou no alto desse monte, para agradecer a Deus, eu estou no alto desse monte, para glorificar o nome do Senhor, pois é uma marca, para um pastor simples, humilde, bater uma marca de 10 mil inscritos, isso traz uma alegria ao meu coração, sabe por que meu amado? Senhor, porque para Deus, porque para Deus, todas as coisas são possíveis, se eu olhar para o pastor Rodrigo Barbosa, eu não conseguiria chegar a essa marca, mas por causa do nosso tempo, o Senhor levou o nosso canal, para o nosso canal, essa marca de 10 mil inscritos, isso trouxe uma alegria muito grande, uma alegria muito grande, eu quero aqui orar nesta, nesta manhã, estou numa manhã, são 6 horas da manhã, nesta manhã profética, para abençoar você que é inscrito aqui do nosso canal, eu não sei como está o áudio, se está bom, é porque está ventando bem, está ventando gostoso aqui em cima, e que esse vento, seja um vento de boas notícias, para você, que esse vento seja um vento de boas notícias, para você meu amado inscrito, inscrito no canal, que esse vento seja o vento do Espírito Santo, em nome de Jesus, no alto desse monte, eu quero orar, abençoando a sua vida, Senhor, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, na autoridade que há no teu santo nome, eu venho aqui, Senhor, no alto desse monte, apresentar esse meu amado inscrito, essa minha amada inscrita do canal, Pai, nesse momento, nesse momento solene, nesse momento de busca da tua presença no alto desse monte, eu quero apresentar esta família, esse homem que está representando a sua família, que é inscrito aqui no canal, essa mulher, Pai, que está representando a sua família aqui no canal, Pai, eu levanto as minhas mãos em adoração, no alto desse monte, eu peço para que o Senhor, Pai, traga bênçãos a favor de cada inscrito, Papai querido, Papai amado, venha assim, trazendo a resposta, Papai, no alto desse monte, eu peço ao Senhor, que o Senhor traga bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, para a vida desse homem, para a vida desta mulher, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai querido, Pai amado, é nesse momento de consagração, nesse momento de busca da tua presença, que eu recomendo, Papai, esse amado inscrito, essa minha amada inscrita do canal, eles estão representando a família deles, a geração deles, e é no alto desse monte que eu quero declarar, Salmos 23, sobre a vida de cada um, que é inscrito aqui do meu canal, do nosso canal, o Senhor é o seu pastor e nada faltará na tua vida, que a graça do Senhor venha sobre a tua história, que a graça do Senhor te acompanhe, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, sobre a sua vida, no alto desse monte, eu declaro bênçãos sobre a tua história, e ao toque do chofar, os anjos, os anjos venham trabalhar e posicionar ao seu favor, para que nesses próximos dias, você que é inscrito no canal, venha receber a vitória, porque os anjos vão trabalhar ao teu favor, ao som do chofar, que você seja impactado com o som do Espírito Santo, que ao som do chofar, você receba bênçãos da palma das tuas mãos. Glória a Deus, ao som desse chofar, eu declaro em nome de Jesus, vitória, vitória, vitória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, no alto desse monte, você, meu amado inscrito, minha amada inscrita, minha amada ovelha, eu declaro sobre a sua vida, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes, que haja um romper sobrenatural sobre a tua história, que haja um romper sobrenatural na tua história, eu levanto as minhas mãos, e declaro bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que você venha receber, o extraordinário de Deus, que a graça do Senhor te alcance, no alto desse monte, eu declaro bênçãos recalcadas sobre a sua vida, que você contemple o sobrenatural de Deus, na tua história, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, amém, glória a Deus, fico feliz queridos, fico feliz, por ter você aqui comigo no canal, amém, muito obrigado por você participar, fazer parte dessa grande família, somos mais de 10 mil inscritos, isso alegra o meu coração, eu creio queridos, que juntos somos mais fortes, em oração, em busca, em consagração, em jejum, em adoração a Deus, nos quatro livros, no físico, no emocional, no financeiro e espiritual, nós vamos alcançar o sobrenatural de Deus, e em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, que a graça do Senhor, te alcance, que a graça do Senhor, te acompanhe, amém queridos, que Deus te abençoe poderosamente já, deixe o seu like abaixo do vídeo, compartilhe esse vídeo, para mais pessoas, queridos, fico feliz, por ter você aqui comigo, nesse canal, que Deus te abençoe, e que Deus te prospere, xalom, na rema, paz e prosperidade, eita povo amado, eitatem, que Deus te abençoe, Obrigado.